Tóquio, vai começar a decisão da Libertadores, Cruzeiro e Sporting Cristal. O Cruzeiro vem a campo com o goleiro Dida número 1, ala direito o Vitor 2, no meio da área Gelson 16 e Gotardo, Capitão 22, pela esquerda Nonato Meadúzia, no meio campo Fabinho 5, Ricardinho 8, Donizete número 15, Elivelto número 20, o número 10 é Palinha e o 23 é Marcelo, o técnico Paulo Altuori. Arriscou de longe, o Solano no centro do gol, o Dida pegou. Fez abertura com o Nonato, o lançamento para a área, bom lançamento para o Elivelto, saiu o goleiro, o toque, ela vai por cima do gol do Cristal. Bonita e fiela de bala do Nonato, para o Elivelto, olha o cruzamento, fechou Palinha, chegou atrasado. Voltou do Elivelto, no pé direito, lançamento para a área, olha a chance do Cruzeiro, duas vezes. Elivelto lá pela esquerda, agora vai, olha o cruzamento, a chance, outra vez antes de chegar em Parinho, corte. De longe, Donizete, uma bomba. O Cruzeiro deu seis chutes a gol. E o Sporting Cristal, três. Olha o cruzamento, a bola na área, chance! Solano vai para a cobrança, pé direito, bateu, Dida! Ainda a chance, Dida, de novo! Se o título vier a metade dele, já tem nome do goleiro Dida. Grande defesa, a primeira foi excelente, a segunda foi monumental. De novo, para ver quantas vezes puder, Dida cai. Vem o jogador para fazer o gol. Vem bola na área do Sporting. Olha o capricho na cobrança, a chance lá atrás, Elivelto, pé direito, bateu! Gol! É do Cruzeiro, é do Brasil! Elivelto, aos trinta do segundo tempo, na perda que não é a boa! De pé direito! Depois da cobrança do escanteio, a bola escorregou para ele, ele aponta, agradece ao Celso Elivelto! De pé direito, partiu a bomba, o goleirão deu sua colaboração, ela foi no canto direito, aos trinta minutos, do Cruzeiro e do Brasil, o gol do Elivelto! Acabou! Acabou! Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997! Faça a festa, torcedor do Cruzeiro! Faça a festa com o Elivelto, daqui o autor do gol da vitória, o herói do título! Parabéns, Elivelto! Mais uma do futebol brasileiro e mais uma com você! Mais uma! Graças a Deus, conseguimos esse título aí! A gente merece-lo pela força, raça, muita determinação, louvado seja Jesus Cristo, que não deu força e coragem para a gente vencer! Vale o desabafo do Elivelto, que foi o grande jogador em campo, o homem do gol, uma partida brilhante! E a festa queima de fogos! Ela é azul e branca em Belo Horizonte e em todas as Minas Gerais! O Falinha aqui é uma despedida em grande estilo! É impossível ouvir alguma coisa, vai aí pra você de novo o gol do Elivelto! No ritmo do fuguetório! Na festa do Cruzeiro! Na festa do futebol brasileiro! Galvão, e aqui outro herói, o Dida, que fez duas defesas fantásticas! E o Galvão chegou a dizer, esse aí é o herói do título! É, vamos ter um herói, são mais jogadores que pelo menos lutamos bastante, pra que eles não conheçam essa festa maravilhosa! A do Cidão que apareceu, e bom, parabéns a todos! A nação do Elivelto! Dida, ficou com a taça na mão naquela defesa, sem dúvida nenhuma! E o Gotardo! Vamos lá com o Gotardo! Gotardo, o Capitão!